Embaixo da terra, num lugar tão profundo A ciência tenta encontrar a origem do mundo O sistema procura essa peça faltante Para alguns é controverso, a outros gratificante A peça que está faltando no quebra-cabeça É um grande mistério de volúvel presença Um segredo procurado por vários países A partícula de Deus, como a chama, o rio Entre choques de prótons tão veloz como a luz Seguem procurando o bóson que tanto seduz Não é que o teu big bang seja vitupério Desenje igual importância num outro mistério O que for necessário pra ciência saber Meu pai irá revelar na hora que merecer Mais um outro mistério agora vou te lançar Não precisa muito labor nem na terra entrar Procure noutra partícula minha presença Que da vida eterna nem precisa de carência Encontre no pão consagrado lá no altar Meu irmão que não tem nada pra se alimentar Procure noutra partícula minha presença Que da vida eterna nem precisa de carência Encontre no pão consagrado lá no altar Meu irmão que não tem nada pra se alimentar